Neste fim de semana, Dom Orlando Brandes celebra a última missa como arcebispo da Arquidiocese de Londrina. A cerimônia deve reunir mais de 3 mil pessoas na catedral. Dom Orlando foi arcebispo em Londrina desde 2006. Agora, aos 70 anos de idade, ele assume a Arquidiocese de Aparecida, em São Paulo, onde está o Santuário Nacional de Aparecida. A escolha foi feita pelo Papa Francisco para substituir um arcebispo que renunciou ao cargo por conta da idade. A Arquidiocese de Londrina passa a ser comandada por um administrador apostólico, até que um novo bispo seja nomeado ainda este ano. A missa acontece no domingo, na catedral, às 4 horas da tarde. Aproveitando, fica o nosso muito obrigado ao Dom Orlando por tudo que fez para a nossa comunidade, e até mesmo fora das fronteiras da comunidade católica.